Meu nome é Polar e seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um youtuber que está suspeito a usar bots. Vem comigo! Wii Feroz. Wii Feroz, pra quem não sabe, é um youtuber de jogos que começou os canais em 2014, mas que recentemente pagou seus vídeos antigos e só deixou os vídeos de 3 anos pra cá. Wii conta com uma quantidade de mais de 5 milhões de inscritos. Ele teve seu canal pausado por 4 meses, mas agora retornou. Como podemos observar aqui, esse vídeo do Wii Feroz de 4 meses atrás pegou 376 mil visualizações. E o vídeo de uma semana atrás pegou 381 mil views. Estranho, você não acha? Um canal que demorou 4 meses pra pegar 376 mil visualizações, pegar 380 em menos de 2 semanas? Olhando os vídeos de 7 meses atrás, podemos observar que o público de Wii Feroz se reduziu bastante, se limitando a 43 mil inscritos. E isso foi uma coisa que me deixou bastante intrigado. Não é estranho um canal que pegou 43 mil views em 10 meses, pegar 6 vezes mais que isso em uma semana? E pra deixar mais estranho ainda, podemos dar uma olhada na aba de comentários. O quê? Como assim um vídeo com mais de 381 mil views terá apenas 10 comentários? E a coisa não para por aí. Podemos observar um vídeo recente que pegou 92 mil views e 6 mil likes com nenhum comentário? Como assim, mano? Pensa comigo, o Wii é um youtuber de conteúdo infantil, o que se resume em crianças. Mano, pra você que não sabe, crianças adoram comentar em vídeos. Todo vídeo que as crianças têm oportunidade de comentar, elas comentam, cara. Então isso é uma coisa realmente incrível. Pra vocês verem que não é coincidência, podemos olhar outro vídeo dele de 4 meses atrás com quase 400 mil views. E os comentários estão desativados. Bom, eu admito que ele foi bem esperto nisso, né? Sem comentários, sem provas de que ele usou bots. Se isso for realmente verdade, que o Ife Herói está usando bots, vai ser algo realmente muito triste pra mim. Eu acompanho o cara desde que ele começou o canal dele. Bom, se você assistiu até aqui, significa que você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, não custa nada deixar um like, cara. É sério, dá like aí, mano. Me ajuda demais.